Olá pessoal, tudo bem? Tá chegando mais um curso maravilhoso no canal. É o curso de pizza. Lembra que eu fiquei de passar logo na sequência? Porém, como eu tive esses problemas de mudança, então eu tive que dar um tempinho, mas já estou filmando, já tá saindo cada coisa gostosa. Vocês vão aprender massa super especial, uma massa muito profissional, mas que você vai aprender pra fazer aí na sua casa. E molho também, além de bordas maravilhosas, massa, nós vamos fazer pizza salgada e pizza doce. E algumas bordas lindas, que vai fazer toda a diferença. Quando você for decorar, aí convidar os amigos pra fazer alguma coisa, eles vão começar te elogiando, tá bom? Então, tá chegando aí, espera só mais um pouquinho, já na quarta-feira já estou lançando esse curso, ok? Olha, não esqueçam de curtir, de compartilhar e de chamar os seus amigos pra assistir e participar desse curso também. Até quarta-feira com o nosso curso. Tchau, tchau!